Tão simples fôssemos aves Em vez de sermos pastores Tínhamos vinho na fonte E o prato cheio de flores Fossemos nós os liveiros Tão grelas das quebradas Não os tristes marinheiros No mar das águas salgadas Fossemos nós a candeia E a laminar aos serões Sem o medo da alcateia E das rondas dos ladrões Fossemos nós meus amigos Os gordos cachos das vinhas Em vez dos pobres mendigos Que pedem pelas alminhas Fossemos como o pinheiro Tão acesado e pobreu Que as pinhas são e alheiro Onde tem sempre de céu Fossemos nós a vidraça Que é tão fiel para a luz Em vez de sermos da raça Que prevê o Cristo na cruz Felicidade afinal Se fóssemos naturais Ele impus de todo o mal Não era preciso mais Música 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 Legenda Adriana Zanotto